Para encerrar a série de palestras de hoje, temos o prazer de receber a professora Brenda Paula Figueiredo de Almeida Gomes, que abordará o tema, o que você precisa saber sobre tratamento de canal. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a professora Brenda Paula Figueiredo de Almeida Gomes. Boa noite, gente. Que bom ter todos aqui essa noite. Eu já pensei numa apresentação mais informal também. Tem muito dentista, mas eu também convidei amigos que não são endodontistas, que não são periodontistas, e gostaria de passar para eles informação importante sobre o que é o tratamento endodôntico. E o que tem de novo no tratamento endodôntico? Foi pensando nisso que eu desenvolvi essa palestra para vocês. E principalmente, gente, quando a gente pensa em tratamento de canal, a gente pensa, vai doer. É um tratamento para a remoção da dor. E dor é uma coisa que ninguém quer sentir. Então, é isso que nós vamos discutir. E a endodontia é bonita porque ela é prevenção da dor. A gente fala que a endodontia é a medicina da odontologia, porque a gente quer prevenir e quer curar. E a gente não quer que o nosso paciente saia com dor do consultório dentário. E é o endodontista que faz isso. Mas, a gente está falando de endodontista e todo mundo fala, eu vou fazer tratamento de canal. Aí a gente fala, mas é muito mais do que canal. Canal, a gente pensa na raiz, está coberta. Então, o canal está dentro da raiz. Mas não é só canal que a endodontista trata. A endodontista trata todo o espaço por par. Então, a polpa, que não é só o nervo, é um sistema vascularizado. Tem nervo, sangue, tecido conjuntivo. Esta polpa está dentro de uma cavidade. E essa cavidade também está presente na coroa. Então, nós temos polpa na coroa e na raiz. E por isso que quem é só canalista pode deixar o dente escuro após o tratamento endodôntico. Por quê? Porque não removeu adequadamente o tecido por par. Não limpou adequadamente. Então, como bons endodontistas, a gente trata o espaço por par. E não apenas o canal radicular. E o que é que é tratamento de canal, gente? Olha, essa é a sequência que eu gostaria de mostrar para vocês. O tratamento de canal realmente é limpar todo esse espaço. Esse espaço não era para ser contaminado. Por quê? Porque a polpa está envolvida, por quê? Pela coroa que tem esmalte e que tem dentina. Mas, se a gente, por algum desequilíbrio, tem cárie, e essa cárie, cheia de bactérias, penetra e vão se difundir pelos túbulos dentinários que compõem o dente, o que é que vai acontecer? Esse canal vai tornar-se totalmente contaminado. E o canal, a gente fala que não é um canal, não é um tubo, não é uma caneta-bique, é um sistema de canais radiculares e que as bactérias colonizam e é difícil a sua remoção. Então, realmente, o endodontista é um artista, porque a gente trabalha no escuro e a gente tende a eliminar essas bactérias que não deveriam estar presentes no dente e que conseguiram entrar e contaminar. E, se a gente não remove, o que pode acontecer? Vai difundindo cada vez mais pelos tecidos, chegando até no final da raiz e pode ter manifestações sistêmicas também. Então, gente, muitas vezes vocês têm dor, mas, muitas vezes, isso tudo pode ocorrer em silêncio, o que é mais perigoso. E o que nos alerta à necessidade de ir no dentista, periodicamente. Então, isso é muito importante, porque, de novo, tudo é um equilíbrio. Então, as bactérias podem estar lá provocando dor, mas, dependendo do que a gente tem dentro do canal, elas estão assintomáticas e manifestam a doença sem o paciente saber. E, daqui a pouco, o paciente pode ter um edema do nada. E por quê? Porque não observou, não tirou um raio-x e não foi no dentista regularmente. Então, o que a gente faz? A gente limpa esse espaço, a gente formata esse espaço com instrumentos, com irrigantes. Depois, esse espaço não pode ficar vazio. Que espaço vazio é penetrado por líquido, por bactérias, novamente. Então, nós temos de obturar esse espaço e restaurar o dente. E é assim que termina o tratamento endodôntico, com a restauração. E essa restauração dura para sempre? De maneira nenhuma. Tudo infiltra. Então, é um sistema que não tem fim. A gente nunca fala, o tratamento terminou, acabou. Não. O paciente tem de voltar sempre ao consultório. E tem de tirar um raio-x sempre. Porque tudo infiltra. E, quando a gente fala de infiltração, nós falamos de contaminação do sistema de canal novamente. E como é, ou como era realizado esse tratamento endodôntico? A gente tem limas, que cada canal tem uma lima adequada, um diâmetro adequado. E a gente tinha, no passado, a gente usava limas manuais. Instrumento. O pessoal fala que eram agulhinhas, né? De diversos tamanhos e calibres, de acordo com o diâmetro do dente. E mais, e aí? Aí a gente obturava, com esse material borrachóide, que vai dentro do canal. O material tem de ser biocompatível, para não provocar reações adversas. A gente fazia uma termoplastificação desse material com a lamparina e finalizava o tratamento endodôntico. E o que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem muito mais tecnologia. Canal é feito no escuro, não é, gente? A gente não tem um endoscópio ainda para ficar instrumentando e olhando na tela. Isso ainda não existe. Então, a gente tem um microscópio para nos guiar, aumentar a visão e dar iluminação. E o que nós temos também? Ao invés de milhões de limas, a gente já tem hoje até uma lima para instrumentar o canal, mas com formas diferenciadas. O que mais que a gente tem? Hoje em dia, a gente sabe que não é só irrigar o canal. A gente tem de ativar o líquido, porque, como eu falei, as bactérias estão em qualquer lugar dentro do canal. Então, esse líquido tem de chegar até a bactéria. E a gente usa muito o ultrassom para agitar esse líquido, para agitar, colocar uma medicação adequada quando necessário. Então, pesquisas mostram muitos resultados favoráveis com essas novas tecnologias. E, além disso, gente, o paciente, hoje em dia, consegue terminar um tratamento endodôntico em uma sessão, dependendo do caso. Por quê? Porque é mais rápido, a tecnologia ao nosso favor. Mas aí também vem a ciência. Será que tudo que a gente faz rápido, a gente faz bem? Então, é por isso que a gente testa também. Nós estamos agindo adequadamente? Tinha 10, agora eu uso um instrumento. Será que é suficiente? Então, a gente observou que um instrumento é suficiente se a gente perde mais tempo irrigando esse canal. Porque a gente fala que o mais importante é aquilo que a gente remove do canal. Então, a gente instrumenta, limpa com a lima, que é instrumento que remove biofilme, que é o que a Pélio fala. Biofilme é tudo que adere na parede. Então, a gente limpa com o instrumento, mas o que remove mesmo é irrigação. E uma irrigação eficiente é muito importante. E, depois, a gente tem condensadores, termocondensadores. No verde lamparina, a gente tem um instrumento que aquece e que ajuda a cortar a gota percha. E, depois disso, nós vamos, claro, restaurar o dente. Porque não se pode sair do dentista com material provisório. E, agora, é só para vocês que não são endodontistas, nem periodontistas, nem dentistas. Quando o tratamento é indicado, será que todo o tempo que tem dor é sinal que eu vou fazer canal? Não necessariamente. Gente, de novo, endodontista está aí para te prevenir. Então, claro, quando tem cárie muito avançada, quando você precisa colocar uma restauração, porque o dente já foi muito destruído, ou quando o dente se fratura, muitas vezes você tem que fazer um canal. Mas, existem ocasiões também que a gente tem que fazer. Olha, gente, imagina como é o canal. Vocês estão vendo aqui, olha, o esmalte lá em cima, a dentina e olha a polpa. A polpa, como que ela expande? Se ela está presa em uma cavidade rígida? Por isso que tem muita dor de dente. Dor de dente é como dor de cabeça. Como que vai expandir se a cavidade é óssea e o ambiente é fechado? Então, para explicar para vocês. E, também, para fazer o canal, nós temos outras considerações. Depende da idade do paciente, depende da exposição. Então, tem outros fatores que a gente, realmente, a gente escolhe e julga se é necessário ou não fazer o tratamento. Agora, isso aí é muito importante, porque a cavidade oral é cheia de bactéria, mas o canal não é para ter bactéria. E como entra? Entra através da cárie, não é? E está aí. Se a gente consegue controlar uma cárie, logo no início, a gente não vai ter necessidade de fazer tratamento endodôntico. Então, é a evolução da cárie que leva à necessidade do tratamento. São todas essas situações que a endodontia realmente cuida, desde uma pulpite, uma dor de dente imediata, até a necessidade de retratar o dente. Então, são todas essas condições que a gente atende na endodontia. E, mais uma vez, gente, o que é que eu quero com tratamento? A gente quer salvar o dente. A gente quer instrumentar, limpar, controlar a infecção e salvar o elemento dentário. E manter o dente em função. Por isso que é importante ir no dentista. Porque, por exemplo, essa lesão, essa área escura ao redor do dente, muitas vezes ninguém sabe que tem. E ela está lá. Sinal que tem uma infecção dentro do canal e que precisa ser controlada. E, muitas vezes, de novo, não é porque tem essa lesão que dói. Esse processo é assintomático, na maioria das vezes. E, quando a gente faz o tratamento, a gente quer mudar essa situação. O que a gente quer? É que, após limpar esse canal, instrumentar, irrigar, obturar, um ano depois, a gente tem o reparo. Está vendo essa região escura? Já não está mais depois de um ano. É isso que eu quero. Eu vou falar para vocês que eu removi tudo que é bactéria? Não. De novo, eu limpo o canal principal. E as ramificações? Eu não limpo. E aí, como é que eu tenho sucesso? Eu tenho sucesso, gente, porque eu fechei as vias de entrada. Porque, se eu não fechar, se eu não restaurar, eu vou ter um insucesso. Então, o sucesso endodôntico é um sucesso que depende de outros fatores e, principalmente, da restauração desse dente. E, olha, a principal causa de perda de um dente não é o tratamento endodôntico errado. Nós falamos, perde muito por doença periodontal e perde muito por uma restauração mal feita. Então, não é um canal mal feito que manda que o paciente vai perder o dente. O dente é condenado. Não, é a restauração. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, gente, restauração, que a gente fala muito após o tratamento endodôntico. Porque, se a gente não restaurar, tem risco de fratura. E, hoje em dia, com esse aumento de estresse que nós temos, os dentes estão sendo fraturados, mesmo após o tratamento endodôntico. Então, preste atenção. Não saia do consultório dentário com aquela massinha branca. Ah, vou ver, vou dar um tempo. Não se dá tempo. A gente restaura, porque, senão, esse tempo corre o risco de perder esse tempo fazendo o tratamento e, depois, o paciente retornar, porque teve uma fratura e, às vezes, a gente não consegue salvar o dente. O dente é condenado. Então, de verdade, a gente fala fechar as portas, fechar, obturar bem a coroa e fazer um bom tratamento endodôntico para selar a extremidade final da raiz. E, assim, a gente está isolando esse dente contra a infiltração. Porque tem infiltração embaixo, pelo fluido tessidual, e tem infiltração em cima, pela saliva. O diagnóstico, nós temos de observar o paciente. O paciente vai contar para a gente a história. Então, a odontologia tem de ser humanizada, tem de ouvir o paciente. A gente faz testes. Para quem é leigo, se quer saber se um dente está vital, não está morto, o que a gente faz? A gente põe gelo, põe um sorvete, encosta no dente. Se o dente falar, ai, é sinal que está vital. Agora, se essa dor demora a passar, é sinal que tem de ir no dentista para ver se tem alguma coisa errada. Outra coisa, gente, para observar, alteração de cor, o dente ficar amarelo de uma hora para o outro. Por que meus dentes são brancos e um só é amarelo? Quem sabe esse dente já esteja necrosando, esteja morrendo essa polpa? Olha no dentista. Então, é para observar. E, de novo, vai sempre, pelo menos uma vez ao ano, ao dentista, tirar uma radiografia panorâmica para ver se não tem nada que a gente não saiba. Então, dor de dente é dor intensa, latejamento, sensibilidade, inchaço, alteração na cor. A bolinha, quando tem uma bolinha na gengiva, ai, eu estou com uma bolinha. É polpa, já necrosou, já morreu. Há necessidade de fazer tratamento endodôntico, na maior parte das vezes. De novo, alerta. Se você não cuida, você pode ter enfermidades que vocês nem imaginam e que pode disseminar pelo organismo, como é um abscesso, que não é controlado. O tratamento é doloroso? Gente, hoje em dia a gente tem tanta técnica anestésica que faz o tratamento não ser mais doloroso. E se doer? Nós temos combinação de analgésio, de anti-inflamatório para tornar-se um tratamento pós-tratamento endodôntico mais favorável e menos doloroso. Quanto tempo demora? São as perguntas. Depende se o caso é simples ou complicado. Então, o dentista vai saber. A gente consegue fazer inserção única? Conseguimos. É necessário fazer? Depende se o canal estiver molhado, se o paciente estiver com abscesso. A gente não vai fazer inserção única. A gente vai colocar uma medicação dentro do canal. E como evitar? Isso é muito importante. Fazer sempre higiene e ir ao dentista periodicamente. Também a gente trata de trauma. Então, vamos evitar um trauma ao realizar esportes. Temos de ter protetores bucais. E realizar o tratamento sempre que possível. E agora, só para finalizar, o que a FOP faz em termos de pesquisa endodôntica? De novo, gente, isso é muito importante. Eu já falei que é o sistema de canais radiculares. 35% da superfície dos canais não são tocadas. Imagina que estão contaminadas. Então, cria-se um ambiente, um universo muito grande de pesquisa. Por quê? Porque a gente tem que pensar em novos instrumentos, novas substâncias com ação antimicrobiana, novas substâncias e aparelhos capazes de agitarem, novos materiais para colocarem dentro do canal, como medicações, novos materiais restauradores. Então, esse é o nosso ambiente de pesquisa. Por quê? Porque o canal, de novo, não era para ter bactéria. E se elas estão lá dentro, nós temos de controlá-las e de eliminá-las. Então, a gente, na nossa linha de pesquisa, a gente estuda as bactérias que estão contaminando os canais, não só para entendê-las, para saber quem são, mas saber o que elas estão causando naquele ambiente. A gente monitora, muito interessante, todas as etapas do tratamento endodôntico, tanto em termos do que bactéria que estão lá, quais são os fatores de virulência e o que eles estão causando. E isso a gente vai estudando os irrigantes, as técnicas, as medicações. Então, nós monitoramos. Nós também estudamos a sensibilidade dos antibióticos, que os pacientes vão, tratam de dor de dente, muitas vezes com antibiótico, e isso está causando um aumento da resistência. E isso é muito perigoso. Então, nós também estudamos o aumento da resistência. E o que a gente notou é que, algum tempo atrás, usava-se muito eritromicina para tratar daqueles pacientes que eram alérgicos à penicilina. E nós vimos que depois passou a ser usado clindamicina. Esse tempo entre acabou-se de usar... Hoje não se usa mais eritromicina. Vamos usar a clindamicina. O que aconteceu? As bactérias que eram resistentes à eritromicina, com esse tempo de espera, tornou-se de novo sensíveis a esse agente. Então, esse monitoramento é essencial. E, claro, saber que não resolve uma endodontia com antibiótico. É com a limpeza desse canal e não com antibiótico. Nós estudamos novos materiais também, que hoje em dia é nanotecnologia para medicações, para irrigantes. Nós estudamos também a associação da endodontia com os fatores sistêmicos. Estamos também na proteômica, na metabolômica, que já foi falada aqui do professor Renato. Saber o que está acontecendo e como a gente altera essas condições do paciente. Então, a gente tem essas perspectivas de instrumentação nova, de novos irrigantes, de novas medicações, de nova nanotecnologia no controle. E, para terminar, eu gostaria de falar que é isso que a gente faz na FOP. A gente trata do ensino, trata da pesquisa, trata da extensão, para que a nossa pesquisa traga colaboração para o nosso paciente. Os nossos alunos, eles sabem do que está acontecendo e o que a gente faz no laboratório, a gente usa na clínica também. Então, é isso que a gente faz. E este é o papel social também do PAINT, para saber o que está acontecendo nessas universidades. O conhecimento não fica em tese. O conhecimento tem de ser divulgado para a comunidade. Então, estes aqui são os nossos alunos, que também vieram aqui nos prestigiar. E vários colaboradores, a FAPESP, CAPESP, CNPq, estão presentes para a gente. Essa é a nossa equipe, a professora Marina, que veio aqui me dar o apoio também hoje. e falar também que a gente tem serviço à comunidade, a gente tem plantão de urgência, de segunda a sexta, com exceção de sexta de manhã. Nós temos o plantão do trauma também, na segunda-feira. Nós temos cursos de especialização, onde os pacientes da comunidade são atendidos. Então, a nossa faculdade está aberta ao público. E a gente está aqui é para isso, porque a gente ensina e a gente trata os pacientes também. E, concluindo, é isso. São esses desafios da vida que nos mantêm aprimorados, gente. A gente tem um desafio. É o desafio que nos move. Então, a gente está sempre querendo o melhor no nosso tratamento para o nosso paciente ter sucesso que a gente sempre quer. Então, realmente, um brinde a todos vocês. Aplausos 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 Aplausos